Uma das maiores inovações no mercado de vidros é a possibilidade do manejo deles pela automação, tanto em ambientes residenciais, quanto em corporativos e comerciais. E a LL é uma das pioneiras a trazer essa possibilidade para a nossa Baixada Santista. No quadro vidro de hoje, então, vamos conhecer um pouco mais dessas alternativas com o nosso colaborador Léo Devesas. Fala, Léo! E hoje a gente vai trazer uma novidade que a gente já vem divulgando aí nas redes sociais, que a gente conseguiu firmar uma parceria muito grande, com exclusividade aqui no litoral também, como a maioria dos nossos produtos, com a Solid Systems, onde a gente consegue trazer, além do nosso envidraçamento tradicional, tão conceituado aqui há 10 anos, mais de 10 anos, oferecendo aqui aos consumidores do litoral e de todo o estado de São Paulo, a gente terá também aqui agora o sistema que permite a automatização. Então, vai ser um sistema automático e você tem também a possibilidade de automatizar ele. Então, você acionar através de uma Alexa, você poder acionar através de um controle remoto, enfim. Soluções que a gente consegue trazer, porque a gente sabe que no envidraçamento existe muita gente que usa praticamente ele como uma divisória, né? Então, não abre muito porque dá muito trabalho, você tem que abrir folha por folha. Essa solução, ela vem trazer uma agilidade, uma funcionalidade ainda melhor para o seu envidraçamento, onde você consegue, através de um simples comando, abrir todo o seu envidraçamento e fechar também todo o seu envidraçamento. Às vezes, quando pega um vento, é uma chuva de surpresa, que venha de repente e você tem que correr para fechar seu envidraçamento. Então, você que tem um envidraçamento, que pense em mudar, pense em atualizar ele de forma que fique com essa facilidade nova aí no mercado, consulte aqui a LL, que aqui você encontra o produto de forma exclusiva. E aí E aí E aí E aí